Bom, inicialmente falando sobre dias de coxo. Os dias de coxo estão atrelados à expectativa de ganho de peso. A expectativa de ganho de peso, aquela que foi projetada, foi estimada pelo nutricionista ou pelo formulador da dieta, até mesmo em relação à genética, a qualidade dos animais e os insumos utilizados na dieta. Vamos fazer como exemplo animais entrando aí com 350 quilos, que é o mais comum em confinamento convencional, hoje tanto no cenário nacional. Animais aí de 11 a 12 arrobas, desses 350 quilos, estimando uma perspectiva, uma estimativa de ganho de peso de 1,5 kg, falando aí de animais machos inteiros, isso é muito plausível. Para um abate estimado de 500 quilos, em média o peso de abate, nós estaríamos tendo uma projeção de dias de coxo de 100 dias, o que também é muito usual no campo, de se encontrar na maioria dos confinamentos convencionais. Levando em consideração um rendimento de carcaça de 54%, também para animais no cenário de confinamento, com mediano acabamento de carcaça, isso é muito plausível, nós estaríamos falando do animal de média de 500 quilos ao peso de um abate, com peso de carcaça de 270 quilos, o que geraria aí 18 arrobas a serem pagas pelo frigorífico, no gancho do frigorífico para o produtor. Em relação aos insumos, claro que fundamental de qualidade, podemos trabalhar com alimentos nobres, ricos em proteína, exemplo, farelo de soja, rico em energia e amida, exemplo, o milho grão moído ou grão úmido ou grão inteiro. E é claro que podemos trabalhar com os eventuais substitutivos, os coprodutos ou subprodutos. A exemplo, torta de algodão, caroço de algodão, podemos estar falando aí de casquinha de soja, polpa cítrica, entre esses alimentos tem que ser levado em consideração o seu valor nutricional e qual é o seu perfil, se ele vai ser fonte de proteína, fonte de energia, fonte de energia através de óleos, quando se fala dos derivados do caroço de algodão, ou como efeito de fibra e através de pectina, exemplo, a casquinha de soja, polpa cítrica. Pensamos também como a fonte de volumoso, volumoso picado, volumoso conservado, seja silagem, silagem dos cereais, como milho, sorgo, milheto, mas também pensando em silagem de capineira, braquiárias, bombassa, pensando também como feno, feno também pode ser utilizado e até um coproduto aí que é o bagaço de cana ou muito utilizado no Mato Grosso, o capulho, a casca do algodão após a colheita. Esses aí levando em consideração como efeito de fibra, baixo valor nutricional disponível para o animal. Tudo isso vai ser muito bem planejado antes da realização do confinamento, porque afinal, quanto mais uma dieta estabilizada, uma dieta com maior período de utilização no confinamento, sem mudanças bruscas de alimentos, de insumos ou principalmente de perfil de dieta, melhor será a estabilidade ruminal e melhor será o aproveitamento genético dos animais em confinamento, ou seja, o seu desempenho em ganho de peso. E aí, claro, atrelado à lucratividade, à receita da atividade do confinamento.